Música É a cor do verão. Todo mundo tem esse mito, né, de ficar mais bonitinha, bronzeada. Então, um pouquinho de sol tem que ser, né. A questão é, o pouquinho de sol para quem tem a pele mais escura não é o mesmo que para as pessoas bem clarinhas. É a diferença entre bronzear ou ficar um pimentão. Será que tem tanta diferença assim? O bronzeamento também é uma forma que o organismo está dizendo estou sendo agredido. A única diferença é que a pessoa mais morena, ela tem capacidade de produzir melanina a ponto de ficar morena. E danos repetidos ou intensos podem inspirar cuidados. Dona Erika, pode passar. Lá e Iraí, na fronteira, próximo ao rio Uruguai, Dona Erika abusou muito do sol, mas não para se bronzear. Trabalhei, acho que uns 30 anos, no fogo. E plantei muito, de tudo. De sol a sol. De sol a sol. A diferença está entre a pele branquinha e frágil, sempre coberta pela roupa e os braços expostos no trabalho no campo. Mancha branca. E depois deu uma casca, assim, seco. Começou a ficar seco a pele. E aí foi no médico? Foi no médico. Sérgio também foi agricultor. Os pais se obrigam a levar junto, pequenos juntos, ficavam na sombra. Depois, quando tinha idade para ajudar a fazer alguma coisa, a gente ajudava a trabalhar. Obviamente que as pessoas jovens, 10, 12 anos, vão até os 30 anos tomando sol sem muita preocupação, porque é uma faixa etária que normalmente não se nota câncer. Mas a realidade para os meninos agricultores do passado, ou para os pequenos que vão à praia sem proteção hoje, é que o sol da infância pode dar problemas no futuro. Por que se cultiva o câncer? Porque as células começam a mostrar as primeiras alterações em função do dano do ultravioleta sobre o núcleo da célula. Então, aquela célula que foi modificada, ela vai dar um filhote modificado. E ao longo dos anos, vai chegar um momento que a célula está completamente deformada e aparece o câncer. Esse é o efeito cumulativo. A mancha castanhada de seu Sérgio não é câncer. Já as marcas nos braços de dona Érica inspiram tratamento, numa fase pré-carcinogênica. Ela sentiu ardência e coceira, mas em geral o câncer de pele não tem sintomas. São dois os tipos. O mais comum e com uma evolução, podemos dizer, menos maligna, é o carcinoma. Que pode se manifestar como nódulo, como se fossem umas bolinhas na pele, desde pequenas até grandes. Assim como pode se manifestar como feridas. Aqui no dorso do nariz, uma ferida. Aqui uma do tipo nódulo. A grande maioria das pessoas vem com um só, mas podem ter vários. O outro tipo é o melanoma, que tem índices muito mais altos de morte, porque mais facilmente desenvolve metástase, que são aquelas raízes em outros órgãos. O melanoma tem uma aparência até inocente, porque ele pode ser uma manchinha, como o pessoal chama de pinta. Então essas manchas escuras que começam a se modificar, começam a crescer, são aquelas que a gente precisa dar mais importância. E quem desenvolve mais que tipo de câncer? Aquelas pessoas que apanham sol diariamente, os estudos têm mostrado que eles têm mais carcinomas. E aquelas pessoas que tomam o tal do sol de lazer, que chamam, que é aquele que fica 11 meses no escritório e fica um mês na praia, essas pessoas têm mais melanomas. Mas não é só gente que se esbalda no sol. Ela é apaixonada por sol, não pode abrir a porta porque ela se manda para o sol. Se não tirar, ela fica o dia todo no sol. Olha, o sol é prejudicial tanto para os animais quanto para as pessoas. Dona Lúcia se refere a pinta Laila, mas a preocupação vale para os filhotes. Coloca uma grade na garagem, onde eles não passam para o sol, eu só fico na sombra, mas se descuidou, eles estão no sol. Uma preocupação para cães, gatos e outros animais, porque o pelo, principalmente o mais escuro, é uma forma de proteção da pele. Mas tem muitas áreas em que tem o pelo mais rarefeito. A questão da orelha, do focinho, da barriguinha. E é justamente a área que eles mais deitam o sol. Branca já é o nome dela. A Pitbull, que adora a praia, não tem só a pelagem. Mas todas as extremidades, bem clarinhas. Ela já passou por cirurgia para a retirada do câncer de pele. Mas as feridas reapareceram. Por isso, ela voltou para o setor de Oncologia do Hospital Veterinário. É bom a pessoa ficar atenta com qualquer lesão que não cicatrize depois de uma semana, duas. É interessante procurar o veterinário, que pode estar se formando. Às vezes, até uma lesão pré-neoplásica, que se for tratada bem no início, dá um prognóstico muito melhor para o cão ou o gato. Se tu vê que o animal está no sol na hora, que não deve estar no sol, chame o animal, prenda, evite que ele fique naquele local. Prevenir. Eles já jogam futebol juntos bem no horário crítico do sol há algum tempo. Eu sou meio suspeito. E faz 30 anos que eu jogo nesse horário. Se faz 30, é porque eles já passaram dos 30 de idade. E nesse caso, a reunião dos amigos ao meio-dia para o futebol também passa pela cultura de saúde completa que adquiriram ao longo da vida. Esse horário tem que ter muito cuidado. Eu acho que o uso de protetor solar é obrigatório. A cancha tem uma proteção em cima que ajuda a filtrar um pouco o sol. E cuidados básicos. Daí tem que tomar bastante água, líquido. Enfim, eu acho que cuidados necessários e indispensáveis. Um exemplo para os pequenos. Diariamente, passando orientações para eles, eles acabam criando uma cultura de que isso é bom e é saudável para a vida deles e para a saúde deles. E a orientação também vale para quem orienta. Isso antes do aplique na quadra. Na Associação Cristã de Moços, protetor solar é equipamento de proteção individual cedido aos funcionários. Nosso teto, o teto do professor de educação física é o céu. E o céu tem o sol e os raios solares, né? Justamente se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode acabar tendo algum problema futuro, né? Uma consciência necessária para várias outras profissões que colocam os trabalhadores na mira do sol. Nos Correios, já é prática há mais de 10 anos. A empresa distribui o protetor e também disponibiliza no local de trabalho. Elisângela se prepara antes de sair para a rua. No bolso, leva uma amostra para reforçar a proteção, caso as entregas demorem. A prática, no entanto, depende de cada um. Todos sabem, sabem que tem que usar. A gente já teve casos de colegas com câncer de pele. Mas como escolher o protetor solar correto? O primeiro passo é prestar atenção nesses números, que hoje estão associados a duas siglas. A que tem maior destaque é o FPS, fator de proteção solar, que se refere à proteção UVB. Já a sigla, em inglês, PPD, ainda não aparece na maior parte das embalagens. Os protetores associam a proteção UVA a esse sinal com até três cruzinhas. Alguns, como esse, já mostram o valor numérico em letras miúdas no verso. Hoje em dia, o PPD tem ganhado um pouquinho mais de destaque e se indica que o PPD seja, no mínimo, um terço do valor do FPS. No mínimo, isso tem filtros que têm mais ou um fator de proteção maior do PPD e isso acaba agregando uma proteção maior para o paciente.